Meus queridos, nós os amamos muito. Por que desperdiçar o seu tempo com preocupações, queridos? É um hábito aprendido que, infelizmente, não serve a nenhum propósito, mas ainda assim atormenta a muitos de vocês em seu planeta Terra. As crianças não se preocupam. Elas choram e esperam para serem atendidas. Os animais não se preocupam. Eles existem no momento presente, rendendo-se aos instintos internos e ao mundo ao redor deles. A humanidade é única nisto. É a única espécie que sente que se preocupar com o futuro é realmente uma maneira de demonstrar amor e responsabilidade. E, na verdade, uma maneira com que vocês evitam a responsabilidade, e uma demonstração um tanto estranha em relação a isto. Nós dissemos isto muitas vezes. O seu mundo opera de acordo com as leis da vibração. Como o sonar, vocês enviam sinais e recebem de volta o eco honesto para as suas vidas. Quando se preocupam, vocês estão enviando sinais de medo. Estou preocupado de não poder pagar as minhas contas, vocês dizem, enquanto comandam o universo a tornar difícil o pagamento de suas contas. Preocupo-me com a minha saúde, vocês dizem, enquanto emitem sinais que não estão apoiando a sua própria vibração. Preocupo-me com os meus filhos, vocês dizem, enquanto os imaginam em circunstâncias miseráveis e os envolvem com energias de medo. Queridos, se pudessem ver os efeitos de suas preocupações, veriam que a preocupação é um veneno em suas vidas e nas vidas daqueles com que se preocupam. Seria muito melhor dizer, Deus, estou tendo problemas em pagar as minhas contas. Eu não sei como, mas você sabe. Tenho fé que você me ama. Se eu tiver algo a aprender, ensine-me gentilmente, caso contrário, sei que você me trairá milagres. É bem mais amoroso dizer, estou assustado com a minha saúde. Poderia me confortar, e me guiar a fazer almejar coisas que sejam saudáveis ao meu corpo. Seria muito melhor dizer, Deus, eu amo os meus filhos. Eleve-os, mantenha-os seguros e se por algum acaso, eles estiverem escolhendo lições difíceis que seriam árduas para mim, conforte-me e me permita saber a melhor forma de apoiá-los. Queridos, coloquem amor no mundo com as suas orações. Não envenenem o seu mundo e o dos outros com preocupações. Sabemos que é um hábito que muitos de vocês aprenderam e, como qualquer hábito, pode levar algum tempo para ser mudado, mas tenho fé em vocês, e nós os amamos, e aí estamos para ajudar. Verdadeiramente, queridos, não se preocupem. Sejam felizes, vocês são amados. Vocês são eternos. E a sua terra é apenas uma escola para a alma. Todos, eventualmente, encontrarão seu retorno ao lar. Deus os abençoe. Nós os amamos muito.